Salve, salve comunidade alvinegra de alma santista Estamos aqui no blog Sou Santista Para mais um vídeo contando curiosidades históricas do Clube Alvinegro da Vila Belmiro Antes de começar o nosso assunto de hoje, você sabe Sempre aqui o nosso apelo para que você ajude o crescimento deste canal E é muito simples Basta você se inscrever ali se ainda não tiver sido inscrito Ou ainda compartilhar os vídeos, dar like, fazer as suas críticas e as suas sugestões Para juntos fazermos crescer esse espaço totalmente dedicado a quem tem alma alvinegra É isso aí Vamos falar então do nosso assunto de hoje Sansão E a primeira partida profissional do futebol brasileiro Sansão, todo mundo que acompanha futebol sabe É o nome dado ao clássico de futebol entre Santos e São Paulo E este nome, este apelido, tem muita história por trás Esse clássico marcou a primeira partida profissional do futebol brasileiro Isso lá nos longínquos 12 de março de 1933 Há documentos e notícias de jornais que relatam que desde 1915 Alguns clubes cariocas e paulistas gratificavam jogadores com dinheiro mesmo Para que eles se sentissem motivados a participarem das partidas Que ainda eram amadoras e também se empenharem nelas Isso poderia lhes render outras convocações e logo um dinheirinho extra no finalzinho do mês Para comprar aquele leitinho das crianças Isso, porém, não pode ser considerado como uma prática profissional Era mesmo essa questão de, bom, vamos dar um dinheirinho para os caras Porque aí os caras vêm e aparecem O processo que culminou na profissionalização do futebol no Brasil Acontece em meio a muitos conflitos de ideias relacionadas às classes sociais Isso porque o futebol, por muito tempo ali, nas primeiras décadas Era jogado principalmente pelas pessoas que possuíam um pouco mais de dinheiro Havia interesses financeiros e também essas questões relacionadas às classes sociais E muitos dirigentes preferiam até manter o futebol como um esporte amador Provavelmente para evitarem ter suas contas fiscalizadas Foram muitas discussões e conflitos entre os clubes paulistas e cariocas Até que, pouco a pouco, as pessoas menos endinheiradas passaram a ter acesso aos lugares onde havia a prática do futebol Principalmente os grandes clubes Que cada vez mais buscavam encontrar talentos nas periferias da cidade Como, aliás, acontece até hoje Curiosamente, e aos poucos, o futebol deixou de ser visto como um esporte de gente rica E acabou se tornando um esporte bem mais popular Formalmente, o futebol no Brasil passou a ser profissional no dia 23 de janeiro de 1933 Mas foi só no dia 12 de março, como foi dito há pouco Ali de 1933, claro Que às 16 horas, a primeira partida profissional do futebol brasileiro aconteceu Isto foi pelo Campeonato Paulista daquele ano E, como já dito, o evento aconteceu no estádio do Santos Futebol Clube E o placar, infelizmente, não foi agradável ao time praiano O jogo foi contra o São Paulo Mas que na época ainda tinha o nome de São Paulo da Floresta O primeiro gol da partida foi de Arthur Friedenreich Já bastante famoso, aliás, ele é considerado o primeiro ídolo do futebol brasileiro Araken Patuska fez o segundo gol ainda no primeiro tempo Já no segundo tempo, Logu fez um gol para o lado do Santos Mas isto não foi suficiente Com mais dois gols de Valdemar de Brito e um segundo gol de Araken Patuska O placar terminou em 5x1 para os paulistanos Pois é, vale a pena aqui falar desses dois jogadores Araken Patuska já tinha jogado no Santos entre 1923 e 1929 Voltando a jogar lá em 1937 Já Valdemar de Brito foi trabalhar como treinador no Santos Sendo o responsável por trazer nada mais, nada menos que o Pelé ao Peixe Aliás, uma outra curiosidade é que foi exatamente nesta partida que marca o início do futebol profissional no Brasil Que a torcida adversária provocou a torcida Santista Chamando as pessoas ali de peixeiras Se você ainda não conhece detalhes dessa história Dá uma olhadinha lá no nosso primeiro vídeo Que nós contamos todos os detalhes, ok? O São Paulo, ali em 1933 Foi o vice-campeão do campeonato paulista Perdendo a final para o Palestra Itália Apesar do placar elástico contra o alvinegro praiano O resultado daquele dia perdeu relevância, na verdade Não só porque uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro ganhou força Mas como também E por que não dizer principalmente Porque o Santos Futebol Clube gravou seu nome em mais um fato histórico importante Inaugurando a era profissional do futebol brasileiro Pois é, mais este fato histórico curiosíssimo Aqui no vídeo Esperamos que você tenha gostado Se você ainda não viu os outros vídeos Não perca tempo Se você ainda não se inscreveu Dê esse apoio Dê like também Compartilhe com os seus amigos Santistas E é claro Faça suas críticas e sugestões Esperamos vocês no próximo vídeo Valeu Abraços Abraços